Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, o caçador vai se pegar Ficar na posição, em pé no bumbum E a sessão vai começar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta se esconder, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, o caçador vai se pegar Não adianta fugir, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar Não adianta fugir, onde for vou te caçar Vou destravar, apontar, se correr vou aplicar